A formação em Marketing Digital foi muito importante para atualizar os conhecimentos na área do Marketing, principalmente focar a estratégia melhor para a apresentação, neste caso da Associação Comercial, e também do nosso e-commerce, percebendo as melhores estratégias e, a partir daí, as melhores ferramentas a utilizar. Foi muito produtivo.